Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E curiosidade, no vídeo de hoje vou falar muitas novidades bem interessantes aí do Fortnite Battle Royale, incluindo até as armas que vão ser lançadas durante o evento 14 dias de verão. Então confere aí. E pra começar, eu quero falar do Fortbyte de número 100. Ele foi liberado hoje, encontrado no andar mais alto do prédio mais alto das Torres Neo. Então você tem que ir lá em Torres Neo, no prédio mais alto que tem, né, onde tem uma antena lá em cima, lá em cima do prédio mesmo tem uma portinha. Você entra nela e do lado tem o Fortbyte exatamente, onde estou mostrando pra vocês no vídeo, você pega ele bem de boinhas. E outra novidade é sobre o desafio lançado do evento 14 dias de verão. Elimine oponentes com a arma de área direto do cofre ou com uma metralhadora de tambor. 5 oponentes no total, assim você ganha um brinquedo raro que é o balão da água. É claro que eu não gravei um vídeo hoje de manhã mostrando como resolver esse desafio, já que não tem necessidade, é só você matar os inimigos utilizando as armas, né, que voltam ao jogo ou a metralhadora de tambor e você sabe que todo dia durante o evento um item vai retornar o jogo e hoje, né, a arma escolhida pela Epic Games foi o rifle de assalto com rajada. Exatamente. A famosa Famas voltou, mas não foi somente ela. Retornou o jogo também aquele antigo rifle de rajada, né, que tem das variantes comum, incomum e raro que muda somente o design, né, aí da Famas, vou dizer assim. Por isso, se você gosta bastante de armas com rajada, aproveite para jogar o jogo nas próximas 24 horas até que elas estejam no jogo e, é claro, também para resolver esse desafio aqui. Mas se você não curtir as armas que voltam no cofre, você também pode utilizar a metralhadora de tambor para resolver o desafio mais fácil ainda, beleza? E bom, eles colocaram também hoje um novo modo por tempo ilimitado, chamado Paraíso do Construtor. Mais materiais recebidos e estruturas mais resistentes fazem desse modo por tempo ilimitado O Sonho dos Construtores. Esse modo, manos, é esquadrão, tá? Ele é muito interessante porque você pode construir muito mais e tal, usar uma parada que eu achei bem bacana. E outro modo lançado hoje é o Equipe Tumulto Sifão. Duas grandes equipes disputam a vitória royale em um modo cheio de ação no qual a primeira equipe a conquistar a quantidade de determinadas eliminações vence. Porém, manos, ao eliminar os jogadores concede 50 de vida ou escudo. Ou seja, a parada do Sifão, né, que tem no modo Arena, agora está no Equipe Tumulto e eu achei isso muito bom. Se eu não me engano, até você está ganhando material, tipo, automaticamente nesse modo, tá ligado? Eu achei muito bacana porque o modo Equipe Tumulto é um modo que é pra galera se divertir mais, né, e tal, descontrair. E eu acho que o Sifão combina demais com esse modo, por isso eu espero que fique mais tempo aí no jogo, quem sabe, aí no futuro, né? Então deixe nos comentários também se você curtiu esse modo Equipe Tumulto na parada do Sifão. E hoje de manhã, galera, lançou os desafios da semana 8. E um dos desafios é para você visitar diferentes relógios 3 no total. Só que por algum motivo, aquele relógio lá é onde é alegre, não está contando no desafio. Só que eu não mencionei no vídeo que eu gravei mais cedo, que tem dois relógios solares no mapa que também conta nesse desafio, tá? Que você também pode visitar. Um deles fica lá nos De Graus Divinos, essa mesinha, né, parece uma mesinha pra mim, mas é um relógio solar, né, você pode visitar e completar o desafio. E também tem um relógio solar lá perto de Campo Satai, em cima daquela montanha de deserto. Você também encontra um relógio gigante, né, solar, pra resolver essa missão, tá? Então se você tem um amigo aí que está com dificuldade de resolver, mande esse vídeo pra ele pra ele saber que tem celores solares no mapa para completar essa missão aí também. E rapaziada, agora uma parada muito interessante. Hoje os leakers descobriram todas as armas que vão voltar no jogo durante o evento 14 dias de verão. Como são 14 dias, é claro, são 14 itens no total. E olhem só essa lista, vale deixar bem claro que ela está em ordem aleatória, tá? Ou seja, não sabemos em qual data tal arma vai voltar no jogo por apenas 24 horas, mas enfim, uma das armas é a espingarda pesada, exatamente. Aquela antiga shotgun que lembra bastante a pump, vai voltar no jogo, né, por 24 horas aí durante esse evento. Mas pra ser bem sincero, isso pra mim não é uma surpresa, porque um dos modos já divulgados que vai ser lançado nesse evento se chama Heavy Metal. Onde só terão itens pesados, ou seja, já era bem previsto que essa arma iria voltar, né, junto com esse modo lançado aí no jogo. Outra arma que parece que vai voltar é a Double Barrel Shotgun. Essa antiga shotgun, eu não lembro o nome dela agora em português, mas enfim, ela ficou pouco tempo no jogo, mas ela causava um dano absurdo de perto, tá ligado? Quem jogou com ela sabe do que eu tô falando, enfim, ela vai voltar no jogo também. Outro item é o rifle de assalto com rajada, né, que no caso voltou hoje aí no jogo, também tem um revólver de 6 tiros. Essa arma, se eu não me engano, foi adicionada perto do Halloween do ano passado, e não ficou muito tempo no jogo, porque quase ninguém usava ela, tá ligado? Pra ser bem sincero, a maior parte do pessoal não gostava desse revólver, por isso ele acabou sendo removido, então eu acho que o retorno dele não é tão agradável assim. Também tem a submetralhadora tática. Essa arma aqui, sim, eu acho muito interessante, porque quando ela foi removida, muita gente gostava. O pessoal, naquela época, até chamava ela carosamente de secadora de cabelo, né, quem lembra aí desse apelido. Enfim, acho que vai ser bem legal jogar com ela por pelo menos um dia aí no jogo. Também tem o revólver com mira. Esse revólver foi removido não faz tanto tempo, e já vai voltar no jogo por um dia, é a mesma coisa com a SMG Compact, né, a famosa P90. Acho que todo mundo lembra dessa arma, vai voltar no jogo por um dia no evento também. Outra arma que eu acho bem bacana, que vai retornar, é a Sniper de Bolt Action. Ela foi colocada no jogo desde o início do Battle Royale, e ela só foi removida por conta da chegada da Sniper com o Silenciador, que é a mesma coisa praticamente, tá ligado? Então se você gostava dessa antiga Sniper, fique sabendo que em breve você poderá relembrar os bons momentos com ela. A Crossbow, né, o Arco, no caso, vai voltar super em breve também, não o Arco Bombático, tá, o Arco, aquele antigo normalzão mesmo. O Lançador Quadro também vai voltar, na verdade, ele já voltou no dia de ontem, e também o Rifle de Assalto com Mira Térmica. Essa é a outra arma que eu acho que a galera nem vai tocar, porque nem deixou tantas saudades assim. Mas tem esse item aqui, que eu acho pior ainda, manos, Foguetes de Garrafa. Esse item ficou pouquíssimo tempo no jogo, porque quase ninguém usava, e pelo visto, ele vai voltar nesse evento, eu não achei tão bacana realmente. E outra arma é a Metralhadora Leve, né, que já voltou no primeiro dia do evento. E por fim, tem o Rifle de Assalto com Supressor, a famosa Scar com Silenciador, vai voltar super em breve. E também outro item que eu acho bem interessante, que a galera gostava muito antigamente, né. Então, pelo visto, esses são todos os itens que vão retornar ao jogo durante o evento 14 dias de verão. Mas é claro que isso não é confirmado, é apenas um vazamento, tá, ou seja, pode ser que isso não aconteça de fato. De qualquer forma, eu achei bem bacana trazer isso aqui pra vocês, porque se realmente for isso, eu quero saber o que vocês acharam dessa lista de armas aqui. Tipo assim, eu gostei da maioria, mas tem algumas que eu achei muito nada a ver, como por exemplo, Revólver de 6 tiros. Essa arma, como eu disse antes, né, muita gente não gostava, então acho que o retorno dela não vai ser tão empolgante assim. Rifle de Assalto com Mira Térmica, né, outra arma que muita gente achava completamente inútil, mas principalmente, na minha opinião, Foguetes de Garrafa. Esse item ficou pouquíssimo tempo no jogo justamente, porque ele era pouco utilizado. Então acho que ele voltar no jogo não vai fazer muita diferença, né. Eu acho que tem alguns itens no cofre atualmente mais interessantes do que esses. Por exemplo, o Missile Terligado. Eu sei que é uma arma completamente diferente, mas eu acho que seria bem bacana jogar com ela por pelo menos 24 horas. Ou até mesmo o Kikant, né. O Kikant eu gosto demais, eu tava com muita esperança dele voltar no jogo durante esse evento, mas pelo jeito ele vai continuar trancadinho no cofre, né. Coitado do Kikant tá sendo excluído pela Epic Games. Mesmo assim, eu acho que vai ser muito bacana, já que a maior parte das armas que tem aqui nessa lista eu curto demais, né. Tipo a Heavy Shot, a SMG Tática, né, a Sniper, Bolt Action, Rift com Supressor, enfim. Eu quero saber também as opiniões de vocês a respeito dessas possíveis armas, né, que eu vou voltar no jogo durante o evento 14 dias de verão, se você gostou aqui dessa lista. E bom, rapaziada, outra novidade que eu separei nesse vídeo é sobre o pacote das lendas sombrias. Eu falei sobre isso recentemente, que ele já estava disponível em certas regiões do mundo e que será lançado muito em breve, pois bem, hoje ele já está disponível pra todo mundo poder comprar na loja custando 20 dólares. E o nome do pacote não é lendas sombrias, na verdade é sombras surgindo, mas de qualquer forma é um pacote com alguns itens muito, muito insanos. E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei nesse vídeo são os Fortbytes liberados na última semana, tá. Toda quinta-feira, como eu sempre falo, eu trago aqui no vídeo, né, o resumo semanal dos Fortbytes liberados na semana passada. Então agora eu vou falar todos os Fortbytes liberados aí na semana 7. Sexta-feira passada, liberou o Fortbyte de número 30, que você consegue usando o emoji Patrulheiro Caveira no ponto mais a oeste no mapa. Então você precisa ter liberado o emoji aí do passe de batalha. Quando você o liberar, você vai lá atrás daquela segunda casa de Marques e Snobbs. Do lado daquela plaquinha de oeste, você ficou no Fortbyte, é só você usar o emoji que você libera ele bem de boinhas. Logo depois liberou o Fortbyte de 98, que você encontra na tenda Longa Viking. Então você encontra lá no topo da montanha, na área Viking, no mapa, na maior cabana que tem no local, tá, onde eu estou mostrando o vídeo, você encontra o Fortbyte bem de boinhas. O Fortbyte 20 você encontra nos três primeiros círculos de tempestade, ou seja, não está em um local específico, ok? Quando você entrar na sua partida, no centro da primeira safe zone, você encontra o Fortbyte. Se você não encontrar na primeira safe zone, você pode encontrar no centro da segunda ou até mesmo da terceira safe zone, beleza? O Fortbyte 43, você precisa usar a capa Nana no stand da banana, que no caso, você libera a capa, né, conseguindo alguns Fortbytes na temporada. Quando você pegar a capa, você usa ela e vai até Torres Neu, você encontra o Fortbyte exatamente nesse stand, onde eu estou mostrando para vocês aí no vídeo. O Fortbyte 11, você encontra sobre um papagaio selvagem sobrevoando. E esse papagaio fica logo à frente, logo acima, lá de Cabana Solitária, tá, lá no bioma da selva. Quando você encontrar ali de longe, embaixo dele tem uma árvore bem grande, e você encontra o Fortbyte do lado dessa árvore, exatamente onde eu estou mostrando o vídeo para vocês. E o Fortbyte liberado ontem é o de número 60 e diz o seguinte, você tem que usar o gesto Malabarista de Placa no restaurante Alegre do Porquinho, que fica lá na Aldeia Alegre, tá? Só que no caso, você precisa ter liberado aí a dança do passe de batalha. Você vai até aquele restaurante da frente da Torre do Relógio, exatamente onde eu estou mostrando o vídeo, e você encontra o Fortbyte, é só você usar a dança, que você o libera bem de boinhas. E é claro que o Fortbyte liberado hoje eu mostrei no início do vídeo para vocês, ok? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei nesse vídeo, o que você achou dos itens que possivelmente irão voltar do cofre. Aí durante esse evento, 14 dias de verão, se você gostou dos itens ou não, e também comente o que você achou do pacote das sombras surgindo, se você vai comprar o pacote ou se você já comprou, se você gostou aí das skins sombrias. E se você gostou do vídeo, é claro, deixa o likezão aí, porque não custa nada, e vai estar me ajudando muito. E mande esse vídeo para todos os seus amigos, para eles ficarem sabendo dessas novidades, e também para o amigo Senna que adora demais uma arma que possivelmente vai voltar super em breve no jogo, para ele aproveitar esse dia com toda a felicidade do mundo. Então é isso, galera, aquele abraço, se vê no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!